Olá povo de Deus, povo abençoado, tudo bem com vocês? A receita de hoje nós vamos fazer uma deliciosa salada de fruta. Essa salada fica maravilha, fica top! E antes de nós ir para essa maravilhosa receita, já vou pedindo para você deixar o seu like porque vai estar me ajudando muito mesmo, tá bom meus amores? Agora sim, agora vamos lá para a receita. Dentro da minha vasilha eu tenho duas bananas nanica, minhas bananas são grandes, tá? Se for pequena, usa aí três, tá bom? Eu tenho aqui ó, meio mamão, o meu mamão também muito grande, comprei um mamão grande aí eu estou usando aqui a metade de um mamão, tá? Eu estou usando aqui ó, 25 uvas, aquela uva, ó, uva verde aqui tem três maçãs, já adiantei aqui, já descasquei, três maçãs e eu tenho aqui ó, um pouquinho de morango eu estava na geladeira e eu fui ver lá e não estava muito bom eu tive que, os que estavam estragados eu tive que tirar fora e ficou esse pouquinho se você tiver mais morango aí pode colocar, tá bom minha gente? E eu tenho aqui na minha xícara, eu tenho aqui pó de duas gelatinas em colô ó, já está hidratado, tá? Eu coloquei aqui para hidratar essa gelatina, eu coloquei dez colheres de água, colheres de sopa, tá bom? Se você for ver aí, é, atrás no envelopinho, tem aí a instrução de como fazer, de como hidratar essa gelatina eu já adiantei aqui ó, a minha já está hidratada eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado e tem duas caixinhas de creme de leite, tá? que vai ser para o creme então eu vou levar lá, primeiro eu vou levar lá no meu micro-ondas para derreter essa gelatina por 20 segundos enquanto isso eu já vou começar já cortando aqui as minhas frutas eu vou começar aqui minha gente ó, cortando as minhas frutas eu vou cortar tudo em cubinhos, tá? Pequeno não corta grande não, ó agora eu faço um corte aqui no meio e vou fazendo isso, ó eu vou cortar todas as frutas, eu vou cortar aqui dentro mesmo, dessa vasilha ó, vendo os cubinhos pequenos eu já vou adiantar aqui o processo eu vou cortar aqui todas as minhas frutas aí eu já já volto aqui com vocês mostrando como que tá, como que ficou aqui as minhas frutas cortadinhas, tá bom? pronto meus amores cortei aqui todas as minhas frutas e agora eu tenho aqui ó a minha assadeira é, eu já untei essa assadeira com um pouquinho de óleo não unta com muito óleo, tá? é só pra na hora que for desenformar é, sair com mais facilidade a nossa, a nossa salada salada pudim e agora eu vou pegar aqui ó essas frutas que já tá tudo aqui misturado e cortadinho em cubinhos e vou passar aqui, tá? pra minha assadeira vou colocar tudo aqui dentro então, eu vou reservar aqui porque agora nós vamos fazer o creme deixei batendo aqui o leite condensado o creme de leite e a gelatina deixei batendo aqui por um minutinho pego aqui as minhas frutas e vou pegar esse creme e vou fazer assim ó tá vendo como é simples? ó e aqui com o pão duro eu vou fazer isso ó bem devagar ó só pra misturar o creme entre as frutas aí eu pego aqui ó e faço isso ó tá vendo? ó pra misturar bem o creme entre as frutas ó agora eu vou levar lá na minha geladeira eu vou deixar lá uma hora e meia tá? mas aí vai de cada geladeira a sua pode ficar menos ou mais tá bom? mas na minha eu vou deixar uma hora e meia e aí eu vou voltar aqui com vocês para ajudar a nos desenformar essa salada pronto meus amores deixei lá na geladeira uma hora e meia lá na minha geladeira e ó ficou bem firme ó como que tá que ficou né que já está pronto agora chegou a hora de desenformar o nosso pudim de fruta ó vou pegar a faca vou passar aqui ó na lateral da assadeira olha quanta fruta tá vendo como ficou mais fruta do que creme que é assim que eu quero o meu pudim gente é maravilhoso é isso aí meus amores eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito se inscreva você vai estar ajudando o youtube a divulgar o nosso canal e deixa aí o seu like o seu joinha você vai estar ajudando também o youtube a divulgar né os vídeos e ativa aí o sininho que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui vai chegar a notificação aí no seu celular é isso aí eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita e até a próxima um abraço fica todos com Deus tchau 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 tchau